Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Hoje venho aqui com mais um vídeo de faça e venda, gente, que tá maravilhoso. É uma tortinha de doce de leite com coco. Gente, é uma delícia. Vocês se lembram que eu postei um vídeo aqui no canal de uma receita de recheio de doce de leite? Não lembra? Não lembra ou não chegou a ver? Então não se preocupe, tá? Nós vamos usar esse recheio de doce de leite para preparar essa tortinha hoje. Mas se você não se lembra como faz, não lembra de ter visto ou não viu o vídeo, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui, tá bom? Aqui na descrição desse vídeo vai estar o link do vídeo onde eu ensino a fazer um recheio de doce de leite. É maravilhoso, é uma delícia, rende bastante. Dá para ganhar um dinheirinho aí, tá bom? Porque ele rende muito e é bem econômico. Então vamos lá preparar essa tortinha. Então pessoal, para preparar essa tortinha é bem simples, bem fácil. Eu tenho aqui já pronto o recheio de doce de leite, tá? Esse recheio é super fácil de fazer. Eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição, como eu já havia falado, do vídeo onde eu ensino a preparar esse recheio. É muito fácil, gente, e ele fica bem baratinho, tá? Rende bastante. Não se preocupe que não tem segredo para fazer isso aqui, tá? Aqui pessoal, eu tenho rosquinha de coco triturada no liquidificador. Qual rosquinha de coco é essa? Vou mostrar para vocês. Eu fiz um vídeo aqui esses dias da tortinha beijinho, até mostrei para vocês. Essa rosquinha aqui, ó gente, essa... aqui ó, ros... deixa eu tirar daqui. Rosquinha de coco é essa, pessoal. Essa que a gente encontra no supermercado, tá? Eu paguei baratinho nesse pacote aqui, pacote de 500 gramas, foi 4 reais, menos de... foi 4 e pouco, uma coisa assim. E essa rosquinha lá naquele... eu vou deixar também aqui o link do vídeo da tortinha beijinho que eu fiz. E lá eu mostro triturando essa rosquinha, mas não tem segredo, pessoal. Eu coloquei meio pacote de rosquinha dentro do liquidificador e bati só isso, nada mais, tá? Não coloquei margarina, não coloquei nada, porque essa farofinha dela fica tão fininha, tão fininha que desmancha na boca. Nem é necessário você colocar margarina. E essa que tá aqui é que sobrou daquela tortinha. No vídeo, se você for lá assistir, você vai ver da tortinha beijinho, sobrou bastante triturada, bastante rosquinha triturada. É essa aqui. Então, não tem segredo. É só você pegar as rosquinhas, colocar dentro do liquidificador e bater pra triturar. Não precisa fazer mais nada, tá? E aqui eu tenho um pacotinho de coco ralado, tá? Aqui um pacotinho de coco ralado. Caso você tenha ou prefira usar o coco, a fruta, mesmo, ralada, pode ficar à vontade, tá? É coco ralado da sua preferência. E tenho aqui os potinhos, potinhos com tampa. Aqui os potinhos e as tampas. É o Galvanotec G645, é o que eu uso. Ele tem 120 ml. Pra fazer as tortinhas, eu gosto de usar esse aqui. Eu acho que é o tamanho ideal. Mas você pode usar também da sua preferência, tá? O que você tem aí na sua casa. Então, vamos começar a montar as nossas tortinhas, que são bem simples, mas são deliciosas. Seus clientes vão amar, com certeza, porque é mais uma opção que você vai ter de sabor pros seus clientes se deliciarem. Vou começar a montar aqui a nossa tortinha. Aí você pode me perguntar assim, ô Lory, eu posso fazer essa farofinha aqui com bolacha maisena, ou aquela bolacha maria, bolacha de leite? Pode, você pode fazer com qualquer bolacha. Porém, a sugestão aqui é com a rosquinha de coco, porque estamos fazendo o sabor da tortinha de doce de leite com coco. E a rosquinha de coco, ela vai trazer esse sabor de coco mais realçado pra nossa tortinha, tá bom? Então, dê preferência em usar a rosquinha de coco, tá, pessoal? Mas se você não tem ou prefere usar a bolacha maisena ou a bolacha de leite, fica à vontade, tá? Porém, a maisena é necessário que você coloque um pouquinho de manteiga ou margarina, porque ela é um pouco sequinha, né, pra dar uma umedecida. Essa aqui não precisa você colocar nem manteiga nem margarina, porque, gente, ela desmancha na boca, tá? Ela fica tão, uma farofinha tão fina que quando você vai comer, ela desmancha. Maravilhosa! Então, você põe uma camadinha de bolacha aqui embaixo, tá? Fiz a camadinha aqui, dá uma apertada assim. Vamos colocar agora uma camada do nosso recheio de doce de leite. aqui. Vamos dar uma caprichada aqui no doce de leite. É muito fácil de fazer esse doce de leite, esse recheio, tá, pessoal? Vocês vão ver. Ó, o meu tá até um pouco morno ainda. aqui, agora, eu vou dar aqui aquela caprichada, porque o que as pessoas gostam mesmo é de recheio, né? A gente sabe disso. E agora aqui, pessoal, assim, ó, a minha mão tá limpa, tá? Bem, as mãozinhas higienizadas, você joga assim, ó, um pouquinho da sua farofinha de rosquinha de coco, que ela tem um sabor bem realçado de coco mesmo. Ó, e também com as mãos eu venho com o coco ralado e jogo aqui por cima. E agora, eu vou levar pra geladeira. Ela vai ficar, no mínimo, por uma hora na geladeira, que esse doce de leite, ele vai adquirir um pouquinho mais de consistência. Olha como fica bonita. Gente, eu amo fazer essas tortinhas, porque elas são lindas. As pessoas olham, enchem os olhos e dão água na boca e quer comprar e quer comer. E realmente são deliciosas. Então, eu vou montar aqui todas e já já eu volto pra falar pra vocês sobre conservação, tempo de validade, valor de venda, sugestão, né? Claro, porque você vai vender pelo preço que você achar melhor. Preço de custo. Já já eu tô de volta. Então, pessoal, aqui estão as nossas tortinhas. Eu montei seis potinhos aqui pra mostrar pra vocês, tá? Olha que linda. É deliciosa, gente. Então, eu vou falar aqui pra vocês sobre validade. A validade dessa tortinha aqui, pessoal, é de dez dias conservada em geladeira. Dez dias, tá? Conservada na sua geladeira. Ela é uma tortinha gelada, uma sobremesa gelada. Então, é ideal que seja servida gelada. Mas se você quiser sair pra vender, essa aqui não é uma regra que você leve em caixa de isopor, em... Uma bolsa térmica já tá de bom tamanho, tá, pessoal? Porque é de servir gelada. Mas ela pode ser... Você pode andar aí com ela duas, três horas fora da geladeira. Não tem problema, né? Em uma sacola ou bolsa térmica ou da maneira que você sai pra vender. Essa aqui você não tem que necessariamente colocar isopor ou gelo, essas coisas. Não, não precisa. Mas o bom é que ela seja servida gelada que fica mais gostosa, tá? E a conservação, como eu falei, é na geladeira, tá? Na geladeira ela tem uma durabilidade aí de dez dias. E o preço de custo, pessoal, de cada tortinha dessa, saiu pra mim por R$1,40, já incluído a embalagem. Ela é barata, tá? Como eu falei pra vocês, não fica caro, tá? É baratinha. É R$1,40, já tá incluso a embalagem, tá bom? Esse valor é o valor de acordo com o preço que eu pago nos ingredientes aqui na minha cidade. Em cada cidade pode ser outro valor. Cada cidade tem o seu preço, seus preços, né? De ingredientes. Aí onde você mora pode ser mais caro do que aqui ou pode ser mais barato. Que tem muitos lugares, que as pessoas já comentaram aqui, que tem coisas mais baratas do que aqui onde eu moro, tá? Então, você pode pagar mais caro ou até mesmo mais barato aí na cidade onde você mora. Então, essa sugestão aqui, gente, é maravilhosa pra você incluir aí no seu cardápio aí, nas suas vendas. E sobre o preço de venda, eu vou dar a sugestão do preço que eu vendo, tá? Eu vendo por R$3,50 um potinho desse. Eu vendo as tortinhas por R$3,50 cada potinho. Aí você tem que ver se esse valor compensa pra você, tá? Se você consegue ter um lucro vendendo esse valor, se os seus clientes aceitam esse valor, tá bom? Eu vou pegar uma aqui pra vocês verem, ó. O bom é que ela fique pelo menos uma hora na geladeira pra dar uma consistência. Olha, gente. Hum, olha lá, que delícia. É maravilhosa essa tortinha, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha, dessa sugestão. Pessoal, não se esquece, deixa aí, por favor, o seu joinha, deixa o seu like. É muito importante pro crescimento do canal. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho pra você tá sempre por dentro das novidades. Todo dia tem vídeo novo, sugestões novas, receitinhas novas, tá? Não só de faça e venda, mas como várias delícias aí pra você tá fazendo pra sua família. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe as vendas de todos vocês que estão trabalhando com vendas. Que as portas se abram e as vendas sejam um sucesso, tá bom? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí